CAPÍTULO 128 A 131 Paramos de conversar e continuamos assistindo a luta entre os destruidores, porém depois de um tempo os destruidores começaram a cair um por um, incluindo o palhaço, até que era apenas um beerus ferido e um cara com cara de rato, embora eu tenha certeza que o único motivo pelo qual o palhaço não chegou ao fim foi porque desistiu no meio. Uma coisa legal que aconteceu no meio da luta foi que um destruidor com aparência de elefante soltou um rugido alto, que fez com que todos, inclusive eu, ficassem atordoados e incapazes de se mover, embora eu tenha conseguido me livrar dele rapidamente, ainda assim me surpreendeu. Com o grande volume de sua voz. Zenão, não gosto, não consigo ver e são muito barulhentos. Quando a batalha decisiva entre beerus e o destruidor com aparência de rato estava prestes a acontecer, o grão sacerdote interrompeu a luta. Grande sacerdote Lord Zenão não está gostando da luta porque é muito intensa, então todos os destruidores serão desclassificados do torneio. No momento em que o grande sacerdote anunciou que todos os destruidores pareciam aliviados antes que seus respectivos ângulos caíssem e curassem todos eles, uma vez totalmente curados, todos retornaram às suas arquibancadas flutuantes e esperaram pelo julgamento de Zenão. Zenão, não gostei, se o torneio vai ser assim vamos pular e apagar os universos. Quando ouvimos o que Zenão disse, todos ficaram assustados, inclusive eu, pois não me lembro de nada disso ter acontecido no anime, e gostaria de acreditar que me lembraria de algo importante como isso. Sei de droga. Não me lembro de isso ter acontecido, isso aconteceu. Talvez tenha acontecido no mangá, só li o mangá depois que o top acabou, porra, não importa, o que importa agora é como diabos vamos mudar a opinião do Zenão. Porque se ele decidiu apagar o universo agora, não terei tempo suficiente para voltar à minha linha do tempo. Vendo como todos estavam com medo e calados, eu estava prestes a dar uma sugestão de permitir que os mortais lutassem, já que se eu vou ser apagado vocês sabem muito bem que não vou apenas ficar calado sobre isso, no entanto pelo aviso que sinto dos meus instintos não sei se Zenão conseguiria sequer apagar a minha alma, considerando que ela estava banhada pela energia daquele ser. Mas antes que eu pudesse falar, uma voz me bateu com força, e no momento em que ouvi a voz, quase perdi todo o raciocínio e ataquei de onde ela soava, já que o ser a quem a voz pertencia era Mira. Mira, que tal permitir que os mortais lutem? Sei de Mira, vou matá-lo. Eu mal consegui evitar me lançar em direção a ele, mas sabia que isso provavelmente seria apagado por Zenão, e além de me vingar de Mira não ser meu objetivo, era salvar minha filha, então embora eu estivesse completamente furioso, não me movi nem um centímetro, apenas fiquei ali olhando para Mira. Zenão, mortais? Os mortais são melhores? Grande sacerdote, os mortais são muito mais fracos que os destruidores, o que significa que você seria capaz de acompanhar seus movimentos enquanto eles lutam. Seria como a luta entre os universos 6 e 7? Zenão, não assistia ao torneio. Grande sacerdote, atualmente há alguns mortais aqui, gostaria que eles lhe fizessem uma demonstração? Zenão 1, sim, mostre-nos a luta. Grande sacerdote, bem, então vamos fazer o topo por lutar e um dos mortais do universo 7, considerando que o mortal do seu universo começou tudo isso. Suas palavras fizeram com que todos olhassem para nós, ou principalmente para Beerus, com raiva, antes de zombarem e se concentrarem novamente na arena em que topo acabará de pousar. Eu estava tão absorto olhando para Mira que nem reagi quando Beerus me tocou por alguns segundos antes de me bater na nuca, o que quase me fez atacá-lo, mas me contive quando percebi onde estava. Estávamos. Beerus, pare de ficar aí parado e vá lutar contra ele. Eu nem me preocupei em responder, apenas olhei para Beerus antes de voar para a arena, pois não estava com vontade de discutir com ele sobre lutar contra um fraco como topo. Embora quando pousei na arena eu não estivesse prestando muita atenção em topo, em vez disso fiquei focado em Mira, que estava na plataforma flutuante do contratorpedeiro feminino, vestindo uma capa escura, o que só me permitia ver sua boca. Grande sacerdote, comece. Somente quando o grande sacerdote gritou é que mudei meus olhos para topo, que veio em minha direção, embora agora eu estivesse prestando atenção em topo, a maioria dos meus sentidos ainda estava focada em Mira. Topo, então você finalmente decidiu olhar para mim. Bloqueando um soco de topo, eu não respondi e em vez disso retaliei com um soco atingindo no estômago, embora como eu estava com minhas braçadeiras enquanto suprimia meu ki, o ataque não fez muito além de forçá-lo a deslizar alguns metros de distância enquanto ele conseguia acessar seu ki divino bem a tempo. Topo não perdeu tempo e se lançou de volta para mim, e assim que ele se aproximou começamos a brigar sem que nenhum de nós recuasse, embora conforme a luta continuava topo estava começando a se machucar e por outro lado nenhum dos membros de topo ataques estavam causando qualquer dano a mim. Topo não ignorava sinais tão óbvios de se conter com o quão sério ele era, então ele desapareceu, aparecendo alguns metros na minha frente. Topo, pare de esconder seu poder e lute comigo seriamente. Olhando para ele, meus olhos se estreitaram antes de parar de suprimir meu poder, e quando fiz isso, meu ki explodiu, empurrando topo para a borda da arena antes que ele conseguisse se conter. Embora suas ações de parar tenham sido em vão quando eu pisquei bem na frente dele e dei um soco no estômago dele antes de jogá-lo para fora da arena, resultando na minha vitória. Grande sacerdote, topo caiu do ringue, Seide é o vencedor. Seide, TCH, patético. Eu estava prestes a voltar para o meu estande, mas ouvi Topo falar comigo. Topo, você é poderoso Seide, mas não pense que sou o mais forte, no meu universo, existe alguém ainda mais forte que eu, o nome dele. Seide, calha a boca. E eu sei de quem você está falando, aquele idiota chamado Jiren, mas deixe-me dizer uma coisa, seu sapo no poço, Jiren não é o único mortal com poder superior ao dos destruidores. Quando terminei de falar, vi uma expressão de absoluta surpresa em seu rosto, pois ele nunca mencionou o nome de Jiren nem falou sobre seu poder, mas eu já sabia de tudo, e isso deixou um pouco nervoso, por já saber sobre o poder de Jiren, no entanto, nem mesmo parecer e parecer assustado significava que ou eu ainda estava escondendo enormemente meu poder ou alguém do meu universo tinha um poder rivalizando com o de Jiren. Enquanto voava de volta para minha plataforma flutuante com raiva, pude ouvir muitos dos outros destruidores murmurando com a perspectiva de existirem mortais mais fortes que um destruidor, já que quando respondi a Topo eu não estava tentando ficar quieto nem nada, então tenho certeza que eles me ouviram. Quando cheguei às arquibancadas flutuantes, notei Berus me olhando de lado, antes de focar novamente no grande sacerdote, e não fiz nada além de ficar atrás enquanto olhava para a mira, no entanto, do canto. Do meu olho, também pude ver Toppo recebendo um sermão daquele palhaço. Grande sacerdote, o rei de todos decidiu continuar com o torneio, mas estaremos mudando algumas regras. Você deve escolher 10 mortais do seu universo para participar, pois os deuses estão proibidos de participar. Para ganhar o Topo tudo que você precisa o que você faz é derrubar seu oponente do palco e o torneio será no estilo Battle Royale, assim como no torneio entre os universos 6 e 7, o vencedor final receberá um desejo com Super Dragon Balls. Depois que todos digeriram o que o grande sacerdote disse, um Kai Supremo de uma das arquibancadas à nossa frente apontou uma pergunta. Supremo Kai, você disse que o vencedor final terá o direito de usar a Super Dragon Balls, mas o universo que vencer receberá alguma coisa? Grande sacerdote, nada, e isso em si é um prêmio. Suas palavras pareciam ter causado alguma confusão em todos, embora isso não durasse muito enquanto ele esclarecesse a confusão. Grande sacerdote, o universo que vencer não ganhará nada, pois todo o universo que perder será apagado da existência, excluindo os ângulos. No momento em que ele terminou de falar, pude ouvir todos ao meu redor entrarem em pânico enquanto gritavam incrédulos. Beerus, apagado. Goan, o que? Kaioshin, apagado. Belmung, então isso significa que apenas um universo existirá após o Top? Grande sacerdote, não, os universos 1, 12, 15 e 8 estarão todos isentos de participar, pois o nível médio de seus mortais é superior a 7. O que ele disse surpreendeu a todos, mas também permitiu mais informações sobre por que eles estavam sendo apagados. Vi, então este torneio realmente tem como objetivo dar aos universos de nível inferior que foram originalmente programados para serem apagados uma chance de sobreviver? Grande sacerdote, é exatamente como você diz, Vis. Beerus que ouviu a explicação de Vis ficou bravo e começou a discutir com Kaioshin sobre o baixo nível de seu universo, embora para ser honesto eu esqueci completamente da existência do Supremo Kai até um pouco antes, e não me refiro aos Kaioshins, quero dizer todos os outros Supremo Kai que está presente atualmente. Provavelmente ignorei inconscientemente a presença deles, pois a presença do Supremo Kai nunca foi útil. Grande sacerdote, o Top acontecerá em um anel especial no vazio, eu mesmo irei transportá-lo para lá, então, quando estiver pronto, agrupe-se no universo. Além disso, permita-me afirmar que qualquer arma ou remédio é proibido, qualquer um que for pego usando-os terá todo o seu universo apagado na hora, agora não resta muito tempo, então prepare-se rapidamente. Imediatamente quando ele terminou de falar, fomos transportados de volta ao planeta de Beerus, e quando percebi que não estava mais nas proximidades de Mira, comecei a respirar fundo para me acalmar, pois planejo guardar essa raiva para Mira. Beerus, droga. Mesmo depois de eu ter dito aquele idiota estúpido para não se envolver com Lord Zeno, ele ainda foi e fez isso, e agora seremos apagados. Kaioshin, espere Beerus, no mínimo já seríamos apagados, mas agora com a intervenção de Goku, pelo menos temos uma chance de lutar para sobreviver. Gohan ainda assim, se o que Seide disse fosse verdade sobre a existência de um mortal mais forte que um destruidor, então nossas chances de vitória são péssimas. Seide, HMPH, parem de agir como um bando de covardes, já que estou participando do torneio, vocês realmente acham que algum outro universo tem chance de ganhar? Assim que me acalmei o suficiente, interrompi a conversa do grupo, embora isso tenha feito com que me olhassem com ceticismo. Beerus e aquele cara do Jiren, você acha que consegue lidar com ele, duvido. Vis, ro-ro, eu não teria tanta certeza sobre isso Beerus, o crescimento do poder de Seide seria até mesmo difícil para você. Suas palavras fizeram Beerus ficar um pouco surpreso, embora não tenha durado muito, provavelmente considerando que ele já sabia que eu tinha crescido em poder, só não percebeu que eu já havia invadido seu reino. Beerus, tanto faz, vamos até a casa da Bulma pegar um pouco de comida, considerando que talvez nunca mais consigamos comer, além disso, os outros oito participantes provavelmente estarão lá de qualquer maneira. Todos nós nos agrupamos em torno de Vis, que então bateu no chão com seu cajado, o que instantaneamente nos fez começar a voar pelo universo, não demorou muito para chegarmos à Terra, e no momento em que o fizemos, eu disparei para o céu em direção ao Mirante, para passar o resto do tempo no HTC antes do top. Pouco tempo depois, pude ver o vigia flutuante à distância e alguns segundos depois pousei nele, mas quando o fiz, vi Dende e Popó saindo rapidamente do prédio em minha direção. Dende, posso perguntar por que você visitou o Mirante? Seide, leve-me ao HTC, vou passar o resto do tempo lá. Dende pareceu relutante no início, mas acabou cedendo antes de se virar e liderar o caminho. Dende, siga-me. Depois de passar por vários corredores diferentes e descer algumas escadas, finalmente chegamos na porta de madeira que liga ao HTC, Dende começou a me dar alguns detalhes sobre o HTC, mas eu não escutei apenas abrir a porta e entrei. O que me cumprimentou foi uma pequena área de estar e, além disso, havia apenas brancura, até onde eu podia ver, embora eu esperasse isso, já que já briguei com o Merus no HTC várias vezes antes. Coloquei o traje pesado e entrei no vazio branco, embora com o quanto meu poder cresceu, mesmo com a gravidade 10 vezes maior, sinto uma resistência mínima em meu corpo. Sei de tanto faz. Eu não vim aqui para treinar de qualquer maneira, vim aqui para dominar meu LSSJ, ou para ver se é mesmo possível, embora devesse ser. Também estou curioso para saber como Mira conseguiu entrar na reunião, embora esteja mais interessado em matá-lo. Eu não sabia onde estar se quisesse dominar minha transformação, mas imaginei que entender melhor minha transformação deveria ser a primeira coisa que eu faria, então me transformei e fiquei assim enquanto meditava e esvaziava constantemente minhas reservas de que, caso contrário, com com que rapidez eu gerasse o que, meu corpo explodiria com a pressão. Continuei fazendo isso por meses a fio, apenas fazendo pausas quando era absolutamente necessário e, eventualmente, depois de ficar assim por 8 meses, finalmente descobri o que deveria fazer se quisesse dominar. Sei de entendo agora, sempre que me transformo, sempre suprimo a raiva e a fúria que vem junto, pois os considero nada além de um incômodo, mas o que não consegui entender completamente foi que, como um saia de lendário, minha raiva é como combustível que me fortalece e, ao suprimir essa raiva, estou limitando todo o meu potencial, então, para dominar esta forma, devo permitir que a raiva flua livremente dentro de mim. Quando cheguei a esta conclusão, tudo começou a fazer sentido para mim, e percebi que, embora deva permitir que a raiva flua naturalmente, devo guiá-la como um rio através do meu corpo, fluindo constantemente naturalmente, mas apenas onde eu quero que ela chegue. Ser, então tentei exatamente isso, no entanto, decidi ir devagar no início e usar algo com o qual estou muito mais familiarizado. Saindo do estado de meditação, volto para minha base, e assim que faço todos os buracos que levam às diferentes dimensões que estavam ao meu redor começaram a se fechar. Uma vez que estavam totalmente fechados, ativei Ikari, mas em vez de suprimir a raiva como fiz sempre fiz isso, deixei fluir através de mim enquanto tentava guiar a raiva para onde eu queria. Não funcionou no começo, embora eu não esperasse que funcionasse, mas continuei tentando e repetindo, até que depois de um mês de tentativas e erros constantes e chatos, finalmente aconteceu, embora eu tenha perdido o controle logo depois. Fiquei imensamente feliz porque minha teoria parecia estar correta. Seide, haha, sim. Quando perdi minha concentração, voltei ao normal e soltei um grito de alegria, embora um momento depois eu senti a presença de alguém dentro do HTC junto comigo, e considerando que não consigo sentir o que deles, é mais provável que seja Kakaroto ou Kakaroto. Ô Vegeta, estou apostando que seja Vegeta. Eu não me incomodei com Vegeta, pois tinha algo muito mais importante em que me concentrar, uma vez que voltei ao ciclo de guiar minha raiva como antes, desta vez eu estava constantemente progredindo, e embora na maioria das vezes fosse lento, era constante. Com o passar do tempo, comecei a ser capaz de guiar minha raiva por muito mais tempo, um minuto, dois minutos, três minutos, cinco, oito, doze, e à medida que o tempo continuava a ficar cada vez maior, finalmente alcancei um nível de capacidade para guiar minha raiva para sempre. Sei de isso, isso é maravilhoso. Sempre que uso Ikari sempre me sinto um pouco desconfortável, mas sempre achei que tinha algo a ver com tentar canalizar o poder do meu Osaru para minha forma base, porém parece que me enganei, atualmente me sinto ótimo, como me sentiria quando usasse Ikari. Estou na minha forma base. Levei cerca de dois meses para conseguir isso, o que significa que tenho cerca de nove meses restantes para fazer o mesmo com minha outra transformação, devo ser capaz de fazê-lo, espero, e se ainda tiver algum tempo, devo tentar orientar a raiva que sinto em minha base e também pode até ajudar no meu controle de Ki. Então voltei para minha posição de meditação e me transformei em um LSSJ, desta vez tive muito cuidado, considerando que não tive tanta prática quanto Ikari, então era muito mais provável que eu pudesse enlouquecer e quando me senti como eu poderia, eu sempre voltaria instantaneamente à base, apenas para garantir. A orientação da minha raiva foi mais suave do que da última vez que tive experiência, mas foi muito mais difícil de fazer, pois a quantidade de raiva que minha forma LSSJ criou foi várias vezes maior do que a do meu Ikari, então o ciclo constante de tentativa e erro continuou. Mais uma vez. Assim como com meu Ikari, quanto mais tempo passava, melhor eu conseguia guiar minha raiva até que finalmente consegui mantê-la fluindo totalmente sob meu controle e quando fiz algo maravilhoso aconteceu, pude sentir meu poder aumentar, mas esperava que, o que eu não esperava que meu tamanho, que quando transformado, não fosse mais como uma estrutura imponente cheia de músculos, em vez disso. O tamanho do meu corpo encolheu para ser apenas um pouco maior que o normal, tamanho semelhante a quando uso Ikari. Embora o que mais me surpreendeu foi que eu não sentia mais minha transformação gerar que em um ritmo insano, o que infelizmente significa que não posso ficar mais forte no meio da luta, mas pelo lado positivo, não preciso me preocupar com isso. Meu corpo explodindo devido ao excesso de que se acumulando dentro de mim. Sei de essa sensação de não ter que suprimir constantemente minha raiva e ser capaz de me concentrar totalmente é incrível, e parece que conseguir dominar minha forma aumentou ligeiramente seu multiplicador, embora eu tenha estado tão focado ultimamente que perdi a noção de tempo, porém, como ainda posso sentir Vegeta, isso significa que ainda tenho tempo, mas gostaria de saber se ainda tenho tempo para fazer algum treinamento. Pensando nisso, passei bem na frente de Vegeta que estava treinando, e peguei um de seus punhos antes que ele acertasse meu rosto, minha aparição repentina pareceu tê-lo pego desprevenido antes que ele me questionasse. Vegeta, você precisa de algo, Seid? Seid, há quanto tempo você está aqui? Vegeta, estou aqui há sete meses, curioso para saber quanto tempo falta para o top? Seid, sim, e como você está aqui há sete meses, devemos ter cerca de três meses restantes, de qualquer forma voltarei para meditar um pouco mais. Com isso, eu fugi, saindo tão rápido quanto cheguei. Quando cheguei perto do meu local original, voltei para minha base e decidi fazer a mesma coisa e guiar a raiva que sinto enquanto estou na minha forma base. O desejo que eu havia pedido àquele ser, era que uma mente mais forte fosse capaz de suportar a raiva que eu sentiria em minha base, isso não significa que ela não esteja lá, minha mente apenas é forte o suficiente para suprimi-la completamente, causando-a ser quase inexistente para mim. Entrei na minha posição de meditação e parei de reprimir minha raiva, uma vez que fiz isso, ela veio à tona como uma represa quebrada, embora a quantidade de raiva fosse minúscula em comparação com o que eu já lidei antes, honestamente, eu provavelmente deveria ter treinado com isso primeiro em vez de começar com Ikari, mas o que quer que esteja feito, está feito. Seid bem, isso foi fácil, não demorou nem uma semana para guiá-lo completamente, e devo dizer que as recompensas foram ótimas, finalmente posso controlar todo o meu Ki, e agora não preciso me preocupar com destruir acidentalmente um sistema solar quando estou lutando, quanto mais um planeta. Com eu finalmente sendo capaz de controlar completamente meu Ki, só depois de 45 anos, as braçadeiras se tornaram inúteis para mim agora, mas eu as uso há tanto tempo que é desconfortável sem usá-las. Visto que ainda tenho algum tempo antes de partir, imaginei que deveria dominar o controle do meu Ki em minhas outras formas também antes do início do top. Underline, underline, underline. Underline, underline, underline. Atualmente, Freza, 18, 17, Kuririn, Kakarot, Vegeta, Goan, Piccolo, Tien, Beerus, Viseu estamos parados no quintal da Capsulicorp, esperando o grande sacerdote nos teletransportar para o torneio, e isso não aconteceu. Alguns minutos depois, o cenário muda repentinamente para um anel gigante com uma vara no meio, situado no meio de um vazio negro. Todos que veem isso olham ao redor e percebem que não somos os únicos, pois são outros sete grupos de pessoas também. Grande sacerdote, parece que todos se prepararam a tempo, agora podemos começar o torneio de poder. Grande sacerdote, agora, apresenta o Lorde Zeno. Com a atenção de todos voltada para o grande sacerdote, uma plataforma flutuante aparece logo atrás dele com um trono, junto com ambos Zenão. Zeno, uau, é muita gente. A aparência dele surpreendeu muita gente porque se lhe dissessem que o rei de todos era um garotinho, você não acreditaria, mas ver com seus próprios olhos é diferente. Mob 1, esse é o rei de todos. Mob 2, ele é tão pequeno. Grande sacerdote, agora você terá dois intervalos de tacos antes do início do torneio, prepare-se. Ninguém aqui, exceto os deuses, parecia saber quanto tempo duravam dois taques, mas quase todos ignoraram e começaram a conversar entre seu grupo formando um plano ou algo assim. Ao mesmo tempo, algumas outras pessoas interagiram com outros universos, como Freyza e Frost. Embora enquanto isso acontecia eu usei meu ki para procurar por Mira e não demorou muito, pois desta vez ele não estava se escondendo com sua capa, da última vez eu estava com muita raiva para pensar em qualquer outra coisa além de matá-lo, mas agora posso ver que ele se juntou à única destruidora feminina. Quando olhei para ele, ele voltou para mim antes de desviar o olhar. Seide eu não me importo como você entrou aqui sorrateiramente, mas vou fazer você sofrer. Ignorei Mira depois daquela pequena interação, mas me certifiquei de sempre saber a localização dele, quando me virei notei Kakaroto indo para o universo 10, provavelmente para investigar esse tal de Jiren de quem visfalou, e decidi me juntar ele, pois também estou um pouco curioso sobre Jiren, considerando que não se sabe muito sobre ele. Goku, o, Seide, você vem também? Seide, também estou um pouco curioso sobre Jiren. Com isso, seguimos para o grupo do universo 10 que está cheio de nada além de soldados do orgulho vestindo seu uniforme estúpido, quero dizer, o design é bom, mas quando a cor de todos é a mesma, fica feio de se olhar. Toppo, o que você quer? Seide. Seide não tão amigável quanto me lembro, mas, novamente, não me importo. Goku, você deve ser o Toppo. Berus me contou sobre sua briga com Seide, hehe, nada para ficar triste, Seide é super forte afinal. Toppo, você, quem é você? Goku, eu sou o Goku, um Saiyajin, prazer em conhecê-lo. Enquanto aqueles dois conversavam, passei por todos e parei bem na frente do solitário Jiren, embora ele nem tenha registrado minha presença e agido como se eu não fosse digno de sua atenção, e isso me irritou um pouco. Seide, ele acha que pode me ignorar só porque pode derrotar aquele palhaço destruidor? Eu não disse nem fiz nada, apenas fiquei ali olhando para Jiren até que o grande sacerdote começou a falar novamente, e quando ele o fez, eu disse uma coisa antes de ir embora. Seide, você conhecerá a derrota hoje. Ele não disse nada, apenas olhou para mim antes de me ignorar. Grande sacerdote, acabou o tempo, todos que não são participantes devem sair da arena e ir para as arquibancadas. Agora permita-me explicar as regras mais uma vez antes que o Top comece, armas ou remédios sejam proibidos, voar seja proibido e matar não é permitido. Esta é uma batalha royale, então para vencer você deve ser o último participante sobrevivente, e o vencedor poderá usar a Super Dragon Balls. Ao terminar de falar, instalou os dedos o que nos teletransportou para uma área diferente da arena, provavelmente para separar os times. Grande sacerdote, o Top durará 100 táxis, derrubar seu oponente é a única maneira de vencer. Agora o torneio de poder começará. Certo, quando o torneio começou oficialmente, o cal se instalou, você podia ouvir explosões, ver vários ataques de Ki voando no céu, bem como pessoas sendo enviadas voando por aí. Gohan, o líder, tentou traçar um plano, mas a maioria de nós saiu antes mesmo de ouvir metade de sua ideia, todos nós indo em uma direção diferente, bem, exceto eu e Kakaroto. Seide, não tão rápido Kakaroto, você pode ficar com ele mais tarde, desejo brincar com ele. Antes que Kakaroto pudesse reagir, eu atirei uma grande rajada de Ki direto nele que o empurrou para o lado oposto da arena, a rajada de Ki não o machucou, era apenas para afastá-lo, e ele no máximo se sente irritado. Goku, Saage. Sorrindo para a situação de Kakaroto, eu me concentro na minha frente e continuo meu ataque até onde Jiren está, e por mais que eu queira lutar contra Mira, uma coisa que sei é que este torneio não é apenas um torneio, é para ser entretenimento para Zeno, e se eu encontrar Mira, não vou segurar meu poder, vou atacá-lo com toda a minha força. Infelizmente, se eu fizesse isso, o grande volume do meu Ki tiraria quase todas as disputas do palco, e se eu fizesse isso, o torneio não seria tão divertido, o que significa que eu poderia ser apagado na hora. Não se esqueça que Zeno é apenas uma criança estúpida, e quando as crianças cumprem suas palavras. Seide Mira tem sorte, vou acabar com ele no final da luta, até lá vou brincar um pouco com Jiren antes de fazer outras coisas. Decidindo meu plano, finalmente chego ao local onde o grupo do Universo 11 está localizado, e mesmo que eu ainda esteja com minhas braçadeiras, ninguém se preocupe em tentar lutar comigo, acho que este lugar não está cheio de multidões sem cérebro. Vendo Jiren eliminando pessoas facilmente, vou direto para ele, embora Toppo tenha me visto e tentado ficar entre nós, isso foi estúpido da parte dele. Antes que ele pudesse dizer algo, agarrei seu rosto e o joguei no chão, causando pequenas rachaduras, antes de levantá-lo e jogá-lo longe, felizmente parece que minhas ações chamaram a atenção de Jiren. Sorrindo, vou até Jiren antes de dar um soco, que ele bloqueou sem esforço, antes de me acertar na cabeça, que eu desviei enquanto contra-atacava com um chute giratório, não só o chute foi bloqueado, mas ele conseguiu agarrar minha perna e tentou me jogar para longe com uma explosão de Ki logo atrás de mim. Fazendo algo que sempre quis fazer, mas não fui capaz por causa do meu fraco controle de Ki, formo uma lâmina verde com a mão e corto a explosão de Ki ao meio enquanto enfio minha lâmina no chão para me impedir de voar. Ausente. Levantando-me, rapidamente inclino minha cabeça para o lado para evitar um dos ataques furtivos de Jiren, mas seu cotovelo me atingiu logo em seguida, embora antes que ele pudesse me atacar novamente, usei meu rabo para agarrar sua perna e puxei-a, fazendo com que ele perdesse o equilíbrio, e aproveitei a oportunidade para dar um soco no estômago dele, que o fez voar para longe. Sei de lutar contra Jiren deve ser um bom aquecimento antes da batalha real começar.